O sentimento de todo corintiano, esperando que o time exerça aquilo que vem exercendo nos últimos anos. Nós sabemos que é um time muito bem montado, é um elenco muito legal que o Corinthians tem, está levando o melhor do seu elenco e nós todos os corintianos acreditamos muito nesse time. Com alguns deles eu cheguei a conversar e o time todo está muito afim desse título, desse momento. O Corinthians realmente hoje vive um grande momento no cenário nacional e é preciso a partir desse momento fazer com que todo mundo conheça o que é o Corinthians, o que se transformou o Corinthians, principalmente depois da vinda do Ronaldo, que deu uma transformada em toda a estrutura do que é o Corinthians hoje. Então eu, como corintiano, estou muito feliz em ver as coisas que estão acontecendo nos últimos anos e tudo é questão de trabalho. O resultado que hoje o time colhe é em cima de muito trabalho. é uma visão mais mercadológica da coisa que está culminando nas coisas que estão acontecendo hoje. Em relação à promessa que todo torcedor faz na hora de um título importante, pensando assim no seu ramo, na música, se o Corinthians for campeão já tem alguma coisa em mente aí, uma música programada, alguma coisa? A gente vai fazer. Não tem nada programado, até porque acho que a comemoração em si é muito melhor e muito maior. Mas tudo o que for feito vai ser mais do que merecido. Não tem nada programado, não tem nada programado, não tem nada programado.